Olá pessoal, bom dia para vocês. Então, hoje eu vou gravar para vocês uma aula de velocidade média, uma aula de exercício. Vou explicar um pouquinho o que significa velocidade média, vou apresentar a fórmula e em seguida vou responder com vocês quatro questões, ok? Vamos lá. Então, pessoal, velocidade média. Faz de conta que você está viajando, você está saindo de uma cidade para outra e quando você viaja, você percebe no meio do caminho umas placas de cor azul, com as placas de cor azul no meio da estrada. E nessas placas existe uma quilometragem, existe uma marcação, quilômetro 30, quilômetro 130, quilômetro 180 e por aí vai. Quando você viaja em um sentido, você costuma perceber ver que as placas, o número que aparece nas placas começa a aumentar, quilômetro 30, quilômetro 40 e por aí sucessivamente, quilômetro 100. Quando você está fazendo a viagem de volta, essas placas, você começa a ver, você começa a enxergar essas placas com o número decrescendo, à medida que o número vai diminuindo. Isso é assunto para outro top. Mas eu quero dizer o seguinte, que existem essas marcações, até porque quando ocorre algum acidente e é preciso, o carro quebra e você precisa contactar o reboque para poder socorrer você ou um amigo, o que você faz? Ah, meu carro quebrou aqui na BR e tal, no quilômetro 30. Aí vai o reboque, vai lá o seu socorro para poder te ajudar e tirar o carro dessa situação. Então, quando você viaja, tem essas marcações. Essas marcações servem para dizer a posição onde você se encontra em determinado espaço. Nesse caso, na BR ou BA, na situação aqui da Bahia. Ok? Então, você está viajando e quando você está viajando, você vai olhando essas placas. Então, eu tenho aqui quilômetro 30 e tenho aqui quilômetro 30. Isso é claro, né, gente? Depois que passou um determinado tempo, você está viajando, o tempo está passando e à medida que o tempo está passando, você vai se deslocando no espaço. Então, nós temos aqui que nessa posição que você começou a observar, vou chamar de posição inicial. Posição inicial, que é o SO. Você está na posição SO igual a 30. Depois de um determinado tempo, você observa que você está agora na posição quanto? 130. Então, você está na posição agora, K, é posição S, 130 quilômetros. Ok? O tempo que levou para você sair da posição SO do quilômetro 30 até chegar no quilômetro 130, faz de conta que você levou duas horas. Então, o tempo aqui dessa posição, mudar de cor, o tempo aqui que você saiu da posição SO até chegar na posição S30 foi um tempo de duas horas. Aí você quer saber qual é a velocidade média que você vai fazer, que você teve nesse percurso. Então, velocidade média tem a seguinte fórmula. Vm, ou seja, de velocidade média, é igual à variação do espaço sobre a variação no tempo. Então, nós temos que, o que é variação do espaço? É a posição final, nesse caso, nossa ilustração representada pela letra S, que é igual a 130, menos posição inicial, que é a posição inicial, que é SO, dividido por intervalo de tempo. Nosso intervalo de tempo aqui também é um intervalo, vai ser tempo final, vai ser o tempo final, menos o tempo inicial. Então, se você estava viajando e você observou que às 8 horas da manhã você estava no quilômetro 30, passou duas horas, se passaram duas horas e você chegou no quilômetro 130 às 10 horas da manhã. Então, aqui eu tenho o meu tempo inicial e aqui eu tenho o meu tempo final. Então, vamos lá responder. Então, velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Gente, toda vez que você enxergar, ver uma questão e ver essa letra grega, que parece um triângulo, chama-se delta. Delta significa... delta significa variação. E como é variação? Variação é sempre uma coisa final menos uma coisa inicial. Pois, então, nós temos que a posição final vai ser representada pela letra S, posição inicial representada pela letra SO, dividido por tempo final sobre tempo inicial. Pronto. Isso de cá é a nossa fórmula que nós iremos utilizar para poder responder as nossas questões. Nunca esqueça essas fórmulas, ok? Essa fórmula de cá é a fórmula indispensável para a gente responder as questões. Ok? Então, respondendo essa questão, qual é a velocidade média de você nessa viagem? Sua velocidade média nessa viagem é simples. Então, vamos lá responder. Então, nós temos que velocidade média vai ser a sua posição final, que é o quilômetro 130, menos sua posição inicial, que é o quilômetro 30, dividido por tempo final, 10 horas, menos o tempo inicial, 8 horas. Então, 130 menos 30, 100, dividido por 10 menos 8, 2. Então, nós temos resultado igual a 50. 50 o quê? 50 o quê? É só a gente observar. Nós não estamos observando aqui em quilômetros, nós não temos aqui quilômetro. Pronto. Então, nós sabemos que a distância está em quilômetro. O tempo que a gente está marcando no relógio não está em horas? 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, pronto. Então, nós temos a velocidade de 50 quilômetros por hora, ok? Vamos lá responder algumas questões. Então, primeira questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região de Moura. Para conhecer os locais, ele gastou duas horas percorrendo uma distância de 220 quilômetros. Então, ele gastou duas horas. Não importa se ele começou 8 da manhã, terminou 10 horas da manhã. Se ele começou 2 da tarde, acabou as 4 horas da tarde. Não importa. Fala o seguinte, que ele gastou 2 horas. Então, meu intervalo de tempo vai ser igual 2 horas, ok? Percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Esse percorrendo uma distância, na verdade, ele já está dando a minha variação. O quanto ele percorreu, que é a posição final menos a posição inicial, que é igual a 120 quilômetros. Aí, ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade que Alonso estava em seu passeio? Simples. Vamos responder. Nós temos que, pela fórmula, velocidade é igual a variação da posição pela variação no tempo. Não é isso? A fórmula? Pronto. Vamos responder. Então, velocidade é igual a 120 dividido por 2, que é igual a 120 dividido por 2, é igual a 60. 60 o quê? Quilômetros. Um K e um M. Pelo quê? Por hora. Então, a minha velocidade aqui é de 60 quilômetros por hora. Ok? Muito simples, né? Uma aplicação de fórmula bem simples. A segunda questão. Uma pessoa, pé correndo, uma pessoa correndo, percorre 4 quilômetros com velocidade, velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O percurso foi de? É de? Então, imagine aqui, gente. Você está aqui, né? Você está aqui, hein? Correndo, ok? Você está saindo aqui da casa onde você mora, até chegar, por exemplo, o IFBA lá de Tinga. Né? Lá de Tinga, ok? Então, essa distância aqui, gente, é uma distância de 4 quilômetros, ok? Ele percorreu, né? Ele percorreu com a velocidade de quanto? 12 quilômetros por hora. Então, ele gastou, ele percorreu com a velocidade de 12 quilômetros por hora. Aí, ele quer saber o quê? O tempo que ele levou para sair da casa dele, até chegar ao IFBA, o que é uma distância de 4 quilômetros a uma velocidade de 12 quilômetros por hora. Ok? Observe, observe que a distância aqui está em quilômetros e a velocidade também está em quilômetros por hora. Então, a gente pode aplicar uma fórmula direta, certo? Nós temos o seguinte, que velocidade, nunca esqueça essas fórmulas, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Porque, se você quiser saber a velocidade, você usa delta S sobre delta T. Agora, se você quiser saber o tempo, você vai fazer delta S sobre V. Nunca esqueça essa fórmula, ok? Delta T é igual a delta S sobre V. Então, vamos. Então, o tempo é igual a distância percorrida 4 quilômetros. Vou colocar aqui sem a unidade, vou botar só apenas o número. Velocidade 12 quilômetros por hora. Eu tenho 4 dividido por 12. Como é que eu faço? Eu tenho que simplificar. Eu vou pegar aqui, vou dividir aqui por 4, vou dividir aqui por 4. E vou ter o quê? 4 dividido por 4, dá 1. 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, dá 3. Então, eu tenho 1 terço de hora, ok? Aí veio. Deixa eu pegar aqui. Aqui, gente, aqui é o seu relógio, certo? Aqui é o seu relógio de ponteiro. Então, nós temos que 1 hora, nós temos quantos minutos, gente? E 1 hora, 60 minutos, não é isso? Eu tenho 60 minutos aqui. Então, se eu for dividir 60 em 3 pedaços, observe, 1 hora dividido em 3 pedaços. Eu vou ter aqui, ó. Não é isso? Eu dividi esse círculo aqui. Pelo menos eu tentei dividir em 3 pedaços iguais, ok? Se eu tenho 60 e eu quero dividir em 3 pedaços iguais. Cada pedaço equivale a quanto? Cada pedaço desse? Hein? Cada pedaço equivale a... 20 minutos. Ok? Então, 1 terço, então, delta T, que é igual a... Deixa eu melhorar a minha letra. Delta T é 1 terço de hora, que é igual a... 1 hora, que é 60 minutos, dividido por 3, que é igual a 20 minutos. Logo, nós temos aqui que a resposta correta é a letra C, 20 minutos, ok? Vamos para a terceira questão. São quatro no total. Ao passar pelo marco 200 de uma rodovia... Então, você está viajando... E tem lá, ó... O marco... K igual 200. 200 KM. Você vê o anúncio com a inscrição. Abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra no marco... Quilômetro, então, aqui, ó... Tem lá, ó... O posto de combustível, ó... Aqui, ó... O posto de combustível e o... E o restaurante, no marco... 260... No marco 260... Ele quer saber o seguinte... Pode concluir que o anunciante prevê... Para que os carros trafeguem esse trecho numa velocidade média... Em quilômetros por hora é de... Então, gente... Observe... Você está viajando... Você está no quilômetro 200... Aí você vê o anúncio e diz o seguinte, ó... Posto de combustível... E o posto de combustível com o restaurante é 30 minutos... Só que você chega lá... E esse posto de combustível... E esse restaurante está com o quilômetro 260... Então... Se daqui para cá... Em distância... São 60 quilômetros... E em tempo... Leva 30 minutos... Qual é a velocidade média? Então... Observe... Essa velocidade aqui tem quilômetros por hora... Ok... Quilômetros por hora... E aqui o tempo está em... O tempo está em minutos... Você tem que transformar... Agora foi... Estava travado... 30 minutos... Pronto... Então... A distância está em quilômetros... O tempo aqui está em minutos... Só que a velocidade média está em quilômetros por hora... O que você tem que fazer? Transformar... 30 minutos em hora... Gente... 30 minutos... É o quê? Em hora? Meia hora... Não é isso? Então... Se eu tenho aqui... Um real... Um real... Aqui eu tenho 50 centavos... O que é o quê? Meio real é o quê? 50 centavos... Se eu tenho uma hora... 30 minutos é... Meia hora... Ok... Então... Meu intervalo de tempo... É igual a... Meia hora... Ok... Que é igual a 1 sobre 2... Ora... Então... Eu vou fazer o seguinte... Velocidade é igual... Delta S sobre Delta T... Vou colocar a fórmula aqui... Para responder aqui em cima... Velocidade é igual... Delta S sobre Delta T... Então... Velocidade é igual a... Meia é igual... Distância... 60... Dividido por... 0,5... 60... Dividido por 1... Daria 60... Agora... 60... Dividido por 1... Metade... Dá o dobro... Dá 120... 120... Quilômetros por hora... Ok... Então... A minha resposta correta... É a letra... É... E para finalizar... A última questão... Um corpo abandonado... Do alto de uma torre... De 125 metros de altura... Então... Primeiro passo... Vamos desenhar a torre... Um... Do alto de uma torre... Um... Do alto de uma torre... 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 Tem aqui o prédio. Aqui é o chão. Ok? Então, um objeto... E essa torre aqui tem uma altura de 120 metros. Então, um objeto, ele é abandonado... Bota aqui uma bolinha. Ele é abandonado de uma altura de 120 metros até chegar ao chão. E ele chega aqui ao chão. Você solta o objeto, olha no relógio, solta o cronômetro na mesma hora. Quando ele chega ao chão, ele vai caindo, claro, né, gente? Quando ele cai ao chão, ele levou um tempo de 5 segundos. Ele quer saber a velocidade média. Então, gente, a distância percorrida na 120 é 120. Então, nós temos delta S igual a 120. Em quanto tempo ele chegou ao chão? Ah, ele chegou ao chão em 5 segundos. Então, aqui, ó. 5 segundos. Ok? Vamos calcular. Velocidade... Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Velocidade é igual... Distância? 120. Tempo? 5 segundos. 120 dividido por 5. Ó. 120... Deixa eu achar aqui um espaço. Deixa eu ver aqui... Um espacozinho aqui. Então, vou fazer essa conta aqui. 120 dividido por 5. 12 dividido por 5. Dá 2. 2 vezes 5. 10 para 12, 2. Baixa o 0. 20 por 5. Dá 4. 4 vezes 5. 20 para 20. Nada. Ô! Espera aí. 12. 2 vezes 5. 10 para 12. 12. 2. Baixa o 0. A resposta está errada lá. Ah! Perdão, gente. Logo, a resposta está dando 24 aqui. É porque eu me atrapalhei, gente. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Não é 120, não. Foi por isso. Meu erro. 125, ok? 125. Vou botar o tapu aqui. 125. 125. Vou apagar. Vou apagar aqui. 125. 125. 12 dividido por 5. Dá 2. 2 vezes 5. 10 para 12. 2. Baixa o 5. 25 dividido por 5. Dá 5. 5 vezes 5. 25 para 25. Nada. Logo, eu tenho 25. 25 o quê? A distância aqui não está em metros? É. Metros. O tempo aqui não está em segundos? É. Segundos. Então, 25 metros por segundo. Resposta. Letra E. Então, com isso, eu finalizo com vocês essa aula. E, se tiver dúvidas, é só me procurar. Certo? Um forte abraço para todos. Até a próxima. E aí, se tiver dúvidas, é só me procurar, 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 é só